Bom dia, bom dia né, com essa linda manhã nublada, não hoje não, de sol, rápido bate-papo Para você empreendedor, trabalhador, construtor, empregado, desempregado, que a gente está ali preparado para as mudanças de mercado, seja bem-vindo E vamos, bora produzir né gente, agora vamos ter que pagar mais imposto no remédio também Notícia do Terra Brasil, então compartilhamos no nosso Twitter então, tá Vão aumentar o ICM dos remédios e naturalmente os remédios vão ficar mais caros no Brasil, repito Matéria do Terra Brasil Notícias, tá Contexto global aí continua tudo a mesma coisa A situação escalando então, tá Não só no Oriente Médio, mas na treta lá Agora a Alemanha explicitamente então, querendo treta com o Vlad Isso preocupa todo o Ocidente E vamos tentar falar um pouco mais leve, é um assunto cultural aí Estávamos estudando hoje de manhã sobre essa questão da velocidade dos vídeos A gente parou para analisar, eu não tinha chegado a essa conclusão A gente tem mais experiência aqui com o WhatsApp e Telegram Tem muitos colegas nossos que aumentam a velocidade para ouvir os áudios né E uma vez vírgula vinte e cinco, uma vez meia mais rápido Tem gente que está ouvindo até duas vezes mais rápido os áudios né Imagina que loucura Mas já tem gente que está vendo filme Na velocidade um vírgula dois, um vírgula cinco até inclusive Então a sua capacidade de interpretação fica mais rápida obviamente Né E Você acabar refletindo também no teu dia a dia Você também começa a ficar mais Mais ágil No teu palavreado Na tua conversação Então isso É uma mudança cultural Que a tecnologia está nos empurrando digamos assim Tá E parece que a nova moda agora Voltando ao tal do Tik Tok né É a questão das músicas antigas Que eles estão colocando numa velocidade Tá Seja ela qual for nesse caso Mas que ela venha ficar então Num som tão agradável Quanto a música original E parece que já tem Já tem cantores Das músicas originais Dessas antigas Que agora estão regravando essas músicas Devido ao sucesso Delas no Tik Tok Regravando elas Na velocidade Nova então Uma velocidade mais rápida então Obviamente Como o direito autoral é dele Eles vão faturar em cima Em questão de inteligência Simples assim Nós faremos a mesma coisa Tá Então O ponto que a gente quer chegar É o seguinte Que é um dos objetivos Da nossa startup né É nos prepararmos para o futuro né Um dos nossos logos Nós é vamos juntos Construir o futuro Então gente Essa questão da Da velocidade então Estamos Estamos Num novo ambiente aí Tecnológico Tá E que vai ficar Cada vez mais competitivo Quem não tiver preparado Vai cair fora Nosso bom dia de Sábado Se não falha a memória Foi justamente Olha só o Google né Uma inteligência artificial Por exemplo Está ameaçando então Essa soberania do Google Porque os caras estão vindo já Com uma capacidade então Muito mais rápida aí De informação Tá E aí O que que vai ser do nosso negócio O seu trabalho Que você faz hoje Ele vai existir daqui a 5 Daqui a 10 anos De saber que a maioria dos alunos Que estão estudando hoje No ensino fundamental Eles estão sendo preparados Para trabalhar em funções Que ainda nem existem No mercado de trabalho Pararam para pensar nisso gente Tá Então muita coisa vai mudar E quem tiver preparado Repito Vai estar aí Bombando Bombando mesmo Tá bom Soa muitas vezes Surfando na onda né Tá Que é de novo O nosso humilde objetivo É nos colocarmos aí Espertos Ligados Antenados No que está acontecendo Tá bom Então para quem chegou até aqui Muito obrigado Tá Inscreva-se no nosso canal É de tudo Tá Se você compartilha Desse tipo de De preocupação De previsão De futuro Tá Vamos juntos Aí nos prepararmos Aí sermos mais competitivos Tá E quem puder dar um pulinho Nessa rádio web Tá Redetudo.com.br Com as melhores músicas Dos anos 80 e 90 Dê uma passadinha por lá Tá bom Deus nos abençoe então E até amanhã de manhã Se Deus assim nos permitir Dê uma passadinha por lá Dê uma passadinha por lá Dê uma passadinha por lá E aí Dê uma passadinha por lá Dê uma passadinha por lá Obrigado.